Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre produtinhos da Dona Eudora e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! Vamos falar aqui das duas novas cores do batonzinho do Clinical da Eudora. Antes de mais nada, já deixa o seu like, que se o papel não trabalha, não te custa nada. Se inscreve no canal pra não perder nem mais um vídeo novo que sair. Temos o vermelho imprecedível, né, gente? Tá aqui no meu braço. É um vermelho, aquele vermelho clássico, mas com um tom um pouquinho mais fechado, tá? Ele não é tão vibrante. E aqui nós temos com o Balmy, tá, gente? Gente, ó, o efeito mate com Balmy pra vocês verem. E, bom, gente, a última cobertura que eu vou passar aqui com vocês é o Pink Unicum. Então vamos passar a primeira parte aí do batonzinho. E temos aqui o Pink Unicum, tá? Tá aqui no meu braço. Ele não tem aquela pegada muito de rosa, cheguei, né, gente? De pink mesmo, né? Tipo um pink assim, ó. Tá? Então ele tá mais pra um rosa, um pouquinho mais fechado. Não é tão vibrante. E aqui temos o Pink Unicum com o Balmy. Bom, gente, então o Daniel Dora fez aí nessas duas cores novas. São cores, gente, que é uma edição limitada. Então eu não sei se vai ficar mesmo na coleção ou se eles vão tirar, tá? Mas são cores que eu achei bem bonita. Temos um vermelho e um rosa, né? É um rosa um pouquinho mais fechado. Não é um rosão. Bom, gente, o Balmy desse produtinho é um tom rosado. Todos eles têm exatamente a mesma cor. Eu fiz resenha desse batonzinho quando eles lançaram. Depois eu fiz o uso de 40 dias pra mostrar o resultado aí que eles prometem, né? Que tem todo um tratamento esse batonzinho, né? Além de batonzinho. Bom, gente, só uma geralzinha aí como esteticamente esse batom a gente usa, né? Sem contar o tratamento. A gente tem aqui um batom líquido mate que você pode usar somente ele. Ele tem uma alta cobertura, tem uma ótima pigmentação. É um batom confortável, não craquela, não escorre nem nada durante o dia. Não demora muito secar, tá? Ele se comporta super bem. Ele não transfere também. E ele é bastante... E ele hidrata bastante a boca, tá? Não resseca os lábios nem nada do tipo. Tem também a opção do Balm, você pode usar ele somente o Balm, né? Que ele tem todo um tratamento. Esse Balm, gente, ele tem aí oito tipos de ácido hialurônico, né? Ele trata a aparência dos lábios de forma geral, deixando ele com os aspectos mais hidratados. Também mais rejuvenescido. E também promete aí a tal micropigmentação, né? Efeito tinte micropigmentação. Mas assim, de questão de hidratação mesmo, de fato dá bastante, né? Isso ele hidrata bem. E você também pode usar aqui, como eu fiz, colocar o Balm por cima do batom. Quando a gente faz assim, assim transfere, tá? Ó, assim a gente transfere, o batomzinho fica ainda um pouquinho mais na boca, mas acaba afetando a durabilidade dele, né? Ele sozinho acaba durando mais do que quando a gente usa com o Balm, ele acaba transferindo e dura um pouquinho menos, tá certo? Mas no geral é um batom como o batom, que eu gosto muito, tá gente? Aqui tá as cores, gente, na luz pra vocês verem, tá? Ó, mate e o glow. Aqui tá as cores na luz natural. Bom, gente, eu achei muito linda essas duas cores. Eu acho uma pena ser uma edição limitada. Eu acho que podia ficar, porque eu achei elas lindíssimas, né? Se você gostou aí também dessa cor, qual que você mais gostou, deixa aqui nos comentários. Se você também já testou esse produtinho, compartilha aqui a sua experiência. Bom, gente, esse produto vem com 3,5 gramas, tá? De batom e 3,5 mais de Balm. No dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá custando R$46,99, mas tá com o valor de promoção aqui, tá? Mas eu achei muito linda essas cores, gente. Bom, muito obrigada. Um beijo. Veja outros vídeos do canal. E até a próxima. E até a próxima.